O prédio maravilhoso estava aguardando a sua reforma, a sua restauração há 30 anos. E hoje nós estamos inaugurando a restauração desse prédio que é quase bicentenário, tem quase 200 anos. E da biblioteca, que tem 150 anos, mais precisamente, 149 anos. Biblioteca preciosa, que tem livros de até 300 anos e um ambiente de estudo para toda a população aberta. E ao mesmo tempo, além de um acervo precioso de livros à disposição da população, vamos ter também todo um aparato tecnológico para que o usuário da biblioteca acesse qualquer biblioteca do mundo inteiro. Então, nós estamos aqui resgatando o passado e projetando o futuro num ambiente maravilhoso. Então, vamos ouvir o compositor Lima Cedice e a biblioteca também é maravilhoso. É um ganho, certamente, para toda a comunidade acadêmica, para estudantes, para curiosos, para leitores, enfim, para todo maçãense, para todo alagoano, para todo visitante que venha conhecer essa maravilha. No caso da ação cultural, muitas vezes se reclama que faltam equipamentos como esse. Ajuda também na questão social, na violência também? Muito. Acho que trabalhar a prevenção à violência é, sem dúvidas, um dos caminhos. E trabalhar em cultura, em esporte, em lazer, incentiva a leitura. É um dos grandes caminhos já testados em todo o mundo. E acho que é um ganho, sim, do ponto de vista social. O Maceió voltar a ter um equipamento como esse. Então, o governo do estado, o governador Teotônico, está de parabéns por essa atitude. Então, o que é que representa para o povo maçãense, para o povo alagoano, a reabertura da Biblioteca Chado do Agroxiliano Ramos? É a retomada de um espaço muito importante. As pessoas com quem eu tenho falado, oito entre dez pessoas, disseram que passaram aqui nas mesas estudando, fazendo pesquisas escolares. Então, é um espaço de muita importância para a população. E nós agora retornamos ele, como eu estou dizendo, com o pé no século XXI. Com internet, com acesso ao acervo de forma informatizada, com telecentro disponível à população. Então, eles vão ter o acesso ao meio físico do livro, que é muito importante, mas também aos novos suportes do século XXI, o que é muito importante. É um espaço que contém um setor para braile, para acessibilidade, tem acesso para cadeirantes. Um espaço que contém também o Memorial Graciliano Ramos, hoje inaugurado, com informações sobre esse importante escritor alagoano, que passa a denominar a Biblioteca. Um espaço que contém também. Bom, a gente tem que analisar essa reabertura em dois aspectos. Um, o caráter que ela tem para o segmento de livro, leitura e literatura, extremamente importante, dado o acervo que tem aqui, dado ser um local de consulta, de pesquisa. De pesquisa, inclusive, também da nossa história, além do arquivo público. Esse é um aspecto que a gente entende como o objetivo principal de uma casa, de uma instituição, com a Biblioteca Pública Graciliano Ramos. Mas, somado a esse aspecto, tem o outro aspecto emocional que nos toca a todos, porque é o solar do Barão de Jaraguá. Um lugar histórico, o marco zero da cidade de Maceió. Um lugar emblemático para várias gerações. Eu, particularmente, estive nessa casa quando era criança e estudava e fazia pesquisa. Aqui, na época, não se chamava brinquedoteca, mas tinha um ambiente para a infância e juventude aqui atrás. E que remete à memória. Então, nós temos em Maceió um amor enorme por essa casa, pelo que ela representa, pela beleza arquitetônica dela, que remete também ao período colonial, à história da cidade. Então, por todos esses motivos, a gente comemora com o governo do estado essa vitória. Devolve à cidade um dos seus tesouros. Obrigado. Obrigado.